O cartaz, afixado na porta de uma das agências do INSS em Goiânia, informa os números de telefone para atendimento à população. Mas a pessoa que gravou o vídeo denuncia que ninguém atende as ligações. O povo vem pra cá, tá marcado aqui, aparece esse número aí, ó, e ninguém atende. Ninguém aqui, ó, e o povo tem indignação aqui, o povo vem de longe pra cá, pra chegar aqui tá desse jeito. Bom, pra responder essa pergunta, nós vamos conversar agora via Skype com o Gessélio Soares, que é chefe do Serviço de Benefício do INSS em Goiás. Gessélio, muita reclamação e as pessoas dizendo que não estão conseguindo falar nesses números que foram disponibilizados. O que essas pessoas devem fazer? É importante deixar claro que essa situação de quarentena, e isso não é só no INSS, não é só no Brasil, mas no mundo todo, é uma situação que nunca ocorreu na história da humanidade. Então, pra esse período, o INSS disponibilizou um aplicativo, isso já tem alguns anos, um aplicativo disponível pra celular, uma página de internet também, em que a pessoa tem acesso a todas as informações e pode solicitar todos os requerimentos e serviços que o INSS presta de forma remota. Por conta da pandemia do coronavírus, todas as agências do INSS estão fechadas. As perícias médicas também não estão sendo feitas. Fernando é açougueiro, mas está sem trabalhar desde fevereiro porque precisou ser operado. Até hoje, ele não recebeu benefício. No dia 4 de maio, fui na agência, chegando na agência, eles falaram pra mim que não ia ser atendido lá, que eu tinha que entrar pelo site e tentar marcar pelo site. Consegui marcar pelo site, só que até hoje eu não tenho resposta desde o dia 4 e gostaria de saber como eu faço pra poder receber. Mostramos o vídeo para o representante do INSS. Ele conta que mesmo sem a perícia, Fernando vai receber uma antecipação. Para as pessoas que estão na mesma situação do senhor Fernando, o governo federal disponibilizou uma antecipação de pagamento para esses benefícios de auxílio-doença, independente da realização de perícia médica. O que isso significa? A pessoa vai, como o senhor Fernando fez, requerer o benefício auxílio-doença pelo aplicativo Meu INSS. O senhor Fernando requereu agora, no último dia 4, anexa, seja um documento digitalizado ou uma foto bem tirada do atestado médico. O atestado médico tem que estar com o carimbo, a assinatura do médico, a doença e o período previsto de afastamento, período para tratamento. A pessoa vai anexar esse documento e ele vai ser analisado. Estando o atestado dentro dos conformes, é liberada uma antecipação do benefício no valor de um salário mínimo por até três meses. E dependendo do período de afastamento da pessoa para tratamento. Oswaldo fez o cadastro para a esposa pelo aplicativo, mas ainda não teve nenhuma resposta sobre o benefício. Elas sofreram AVC recentemente e os gastos com remédios só aumentam. Eu marquei lá a perícia, lá, para o dia 6 de maio que passou. Chegou a data marcada, eu fui lá e estava tudo fechado. Se a perícia estava marcada, não tivemos notícia de nenhuma que ela estava fechada. Eu fui lá à toa e pedi para fazer o cadastro da internet. E uma coisa complicada para mexer com aquilo, eu queria que desse mais orientação sobre isso. O senhor Oswaldo fez corretamente, fez o cadastro no aplicativo, aí não ficou claro se ele fez o nome dele ou no nome da esposa. Em caso de dúvidas, ele disse que tem uma dificuldade. Em todas as agências, nós temos um telefone de plantão. Esse telefone de plantão serve para ajudar a orientar sobre como fazer o acesso ao aplicativo. Quanto à perícia médica, todas aquelas pessoas que requereram o benefício e estava esse benefício pendente, automaticamente elas vão entrar também na antecipação. O vídeo exibido no começo da reportagem mostra pessoas na porta de uma agência buscando atendimento. Então, atenção, porque as perícias foram desmarcadas e os serviços estão sendo feitos só por telefone ou aplicativo. Os plantões, os telefones de atendimento de plantão, para acesso à internet, para explicar sobre acesso à internet, estão funcionando. Todas as agências têm o número fixado na porta. O aplicativo, ele está intuitivo. O NSS está disponibilizando uma inteligência artificial, chamada ELU, inclusive, que vai ajudar os cidadãos na navegação desse aplicativo, deve estar sendo disponibilizado para os próximos dias. E também já está em fase final para a implantação, um robô de WhatsApp, onde a pessoa cadastrando o número vai poder tirar essas dúvidas também. O NSS está disponibilizando para os próximos dias.